Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos do canal Olic Fácil Tutoriais Sejam bem-vindos a esse canal que traz muitas dicas para vocês Saiu a última versão do Windows 11 E a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai realizar o download da ISO do Windows 11 oficial Nada de nada alterado aqui não Vamos lá Você vai clicar em seu navegador de preferência E vai entrar no Google, que é a pesquisa maior, site de pesquisa que temos aí atualmente Então você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente digitar Windows Digito corretamente, tá? Windows 11 24H2 É só fazer isso, ok? Vai aparecer vários sites, ok? Mas você vai entrar no site oficial É este aqui, ó Só que, para ficar ainda mais fácil para vocês Eu vou deixar este link aqui na descrição desse vídeo Então você já pode clicar Mas calma, hein? Fica nesse vídeo aí Não sai clicando Não vai consumindo o vídeo e vendo pela metade, não Assiste ele inteiro para vocês entenderem como tem que fazer para baixar essa ISO, ok? Então aqui temos, nesse link, o assistente de instalação E são várias opções, ok? Só que, aqui nesse vídeo é como baixar a ISO, ok? Então já vamos direto na opção Transferir o disco do Windows 11 ISO para dispositivo 64, ok? Tem a opção de colocar já um pendrive Criar um pendrive bootável através do site Mas vamos criar a ISO primeiro Este vídeo vai ser só isso, ok? Espero que seja muito útil Aqui na opção de ISO, então A gente vai clicar aqui, ó Windows 11 ISO Multi-edição para dispositivo 64, ok? Você clica em transferir agora Aguarde Ele está fazendo aí a operação Pedindo, solicitando Não é tão simples assim, tá? Se você aguarda Não pode atualizar essa página se ela demorar Então você tem que acalmar E logo vai aparecer uma outra tela, certo? Se você quiser dormir um pouquinho, pode dormir Mas aí você acaba que não vai ver a próxima requisição A próxima tela Então, por enquanto, vamos só aguardar mesmo E aí eu vou aguardar com vocês Estou ficando com sono, vou dormir um pouco Brincadeiras à parte Para você vai ser muito mais simples Porque a gente vai agilizar esse vídeo, né? Para a gente poder acompanhar direitinho Ah, está demorando muito Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Ah, mas eu queria fazer em outro navegador Vamos fazer em outro navegador também aqui É ao vivo praticamente Você sabe que ao vivo Tudo pode acontecer, ok? O que eu vou fazer para agilizar? A gente vai clicar nesse link aqui Que é o link que está na descrição E vai abrir no Microsoft Edge, ok? Então a gente vai fechar aqui, ó Vamos entrar no Microsoft Edge Vocês têm aí Se você tiver o Windows 10, Windows 11 já Você já vai ter o Microsoft Edge E aí você vai colar aquele link Ou seguir aqueles procedimentos todos que eu fiz Você vai entrar naquele link, ok? E vamos chegar aqui na opção de ISO Aqui também vamos aceitar os cookies Você aceitou os cookies Vamos chegar na parte do ISO Vamos clicar aqui novamente Já fiz isso aqui, hein? E vamos transferir agora E aguardar Olha só, foi mais rápido mesmo Então dica de ouro aí Por isso que é bom assistir esse vídeo aí Senão vocês iam ficar travados Agora a gente vai selecionar o idioma Vamos selecionar o que? Romano Quer dizer, vamos selecionar Português Brasil E clique em confirmar Clicando em confirmar Aguarde mais um pouco E pronto, ó Aqui já está pronto para a gente já fazer o download Clicando aqui nesse botão, ó Download Olha só Windows 11 24 H2 Brasilian Português Eu não selecionei em romano Conforme eu tinha errado Mas é isso aí Agora é só esperar aguardar Pronto, pessoal O vídeo de hoje é isso A gente baixou a ISO Próximo vídeo Você quer aprender Como passar O ISO Para um pendrive Ok? Se você já quer saber Como que faz Eu já fiz vídeo Sobre Você pode clicar na descrição Também E fazer essa segunda parte Você vai criar um pendrive Putável Pode ser com o Ventoy Com o Rufus E aí você escolhe Valeu, pessoal Só vou pedir uma coisa para vocês Se inscreve, hein Deixa like, hein Fui